Beja-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral O beijinho do meu bem Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem O beijinho do meu bem O beijinho do meu bem Obrigado.